Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Pio e chegamos ao último vídeo da nossa série sobre a plataforma de SMS. Hoje, para finalizar com chave de ouro, eu vou falar sobre integrações. O que são, quais são os casos de uso e como deve ser feito. As integrações são muito importantes porque elas comunicam dois sistemas. Então, basicamente, se você tem um sistema de gestão interna, um CRM no caso, ou algum tipo de outro sistema que faz algum tipo de controle e tenha contato dos seus clientes, você pode fazer essa integração para automatizar algum tipo de envio de SMS. Como assim? Vamos supor que eu tenha um sistema de cobranças, que tem lá todos os contratos, todos os boletos. Então, eu posso verificar a partir do meu sistema que quando chegar a data de vencimento, eu enviar um SMS automaticamente. Então, a integração entre sistemas, essa comunicação entre os dois sistemas, poderá fazer o seu sistema enviar um SMS automaticamente a partir da plataforma de SMS. Outra integração que pode ser feita é que vamos supor que você queira colocar no seu sistema um tipo de comunicação através de mensagens, através de SMS. Então, você pode colocar esse botão, o seu atendente irá passar o SMS, no caso, a mensagem a ser enviada para aquele número, e a partir do seu sistema, você vai enviar aquele SMS. Isso é muito interessante porque, se você pensar num caso de uso muito bom, se você pensar certinho como irá ser feita essa integração, você pode economizar muito tempo, você pode economizar pessoal, o que acaba economizando dinheiro também. Então, vamos lá que eu vou explicar um pouco melhor sobre como é isso. Estando aqui na plataforma de SMS, a gente vem em integrações, e a gente vai ter dois tipos, API e Webhooks. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é cada um, porque quem precisa saber basicamente a diferença é o desenvolvedor, e ele provavelmente já vai saber a diferença entre essas duas comunicações. Eu vou clicar em API, e aqui você vai perceber que você tem um código de identificação, que vai ser utilizada para fazer a integração, e você, desenvolvedor, tem a documentação HTTP, a documentação com todas as rotas disponíveis, os retornos e etc. Qualquer coisa, entre em contato conosco, que todas as dúvidas serão sanadas. Voltando aqui, a gente tem o tipo HTTP, o HTTP não seguro, que no caso o primeiro é o HTTPS, e o segundo é o HTTP sem a criptografia, e temos o formato SMPP e também o CRM, que no caso é um token com a sua rota. Todos esses vão entrar aí na documentação, e você pode verificar por aqui, tem a organização, tem para a pessoa, no caso enviando através de diversas formas, e não se preocupe. Temos alguns exemplos também em diversas linguagens de programação aqui. O Webhooks é uma comunicação que você faz normalmente entre dois servidores diretamente. Então a documentação também vai estar aqui detalhada, mostrando como que é feito, então não se preocupe, está tudo aqui. Você cadastra um novo Webhook aqui, passando objetos, as ações, as URLs e os dados de autenticação. Então a integração é uma parte muito importante, e tem clientes que buscam essa solução, no caso da plataforma de SMS, somente para a integração, somente para poder usufruir dessa integração e colocar ela no seu sistema. Então se você tem uma equipe de tecnologia, vale a pena você pedir para que essa equipe avalie essa funcionalidade, para ver se tem algum caso de uso que valha a pena para você e sua empresa ou projeto. Pessoal, basicamente é isso. Eu venho te pedir, esse é o último vídeo dessa série, e caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, entre em contato com a gente, e se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, e é isso. Até mais.